Se já conhece a Play Shop Games, o site tem uma variedade incrível de itens gamers, tá? E claro, com qualidade e garantia reconhecida, hein, jovens? Então não perde tempo, não. Corre lá no link na descrição. Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spearlandelli. E galera, é o seguinte, né? Infelizmente 2019 tá praticamente terminado. Isso significa que hoje é dia da gente conhecer a lista dos 10 melhores jogos do último mês do ano. Pois é, jovens, passou rápido, hein? Meu Deus! Apesar de dezembro não ser tão recheado de jogos épicos, saiba que sim, esse mês tem muita coisa interessante, tá galera? Muita coisa bacana pra gente conferir. Então bora lá, porque o vídeo tá apenas começando e é dia da gente fechar os jogos de 2019. Logo de início temos One Finger Death Punk 2, game que traz um estilo de Kung Fu cinematográfico no mais épico lutador de Stickman de todos os tempos. Mantendo fiel ao original, agora a gente joga com apenas dois botões, tá galera? O game vai ser lançado exclusivamente pra PC no dia 2 de dezembro desse ano. Dezembro não poderia encerrar 2019 sem ao menos disponibilizar pra gente o novo game VR, não é mesmo? E é por isso que a Stress Level Zero trouxe pra gente o game Boneworks. Uma aventura narrativa de ação, né, jogada em realidade virtual, usando uma mecânica experimental avançada de física e faz com que a gente pode navegar por ambientes dinâmicos, participar de combates pesados da física e encarar criativamente e quebra-cabeças insanos, galera. Boneworks chega no dia 10 de dezembro exclusivamente pra PC também. Enquanto nos preparamos pro fim, a Don't Nod traz a continuação impecável da história de Life is Strange 2 com o seu quinto episódio. Agora Daniel tá crescido e evoluiu bastante durante essa jornada. Assim como na franquia Life is Strange, o game traz sequência de vários pontos de decisão ao longo do caminho. O episódio 5 de Life is Strange 2 tá prometido pra chegar no Playstation 4, no Xbox One e no PC no dia 3 de dezembro desse ano. Tudo aconteceu. Eu queria que eu pudesse explicar. Eu tô muito desculpa. Foi toda a minha culpa. Pega de volta. O pai veio pra ajudar. Oh, não. Alguém. Alguém chamou os policiais. Agora! A liberdade tem um preço. Detroit 2038. A tecnologia evoluiu por um ponto em que muitos humanos foram quase todos substituídos por androides. Detroit Become Human foi um dos jogos mais brilhantes e bem sucedidos de 2019, lançado exclusivamente no Playstation 4. E agora finalmente traz a sua trama intensa e dilemas morais que é você que decide quem vive e quem morre. Pois é, galera. Se você não tem Playstation 4 e tava ansioso pra jogar Detroit Become Human, alegre-se, meus filhos. Pois o game será lançado no dia 12 de dezembro de 2019, sendo então disponibilizado no PC. Em Rise of Shadow, a League of Evil pôs em prática um plano mestre. O ousado roubo da cidade flutuante de Dalaran. Essa trama ficou ainda mais espessa em areias rodopiantes e túmulos empoeirados quando foram desencadeados pragas antigas e os salvadores de Undun se levantaram, né? Pra derrubar as forças do mal. Agora é hora dessa história épica chegar a uma conclusão. É hora de alguns dragões, né? Pois é, galera. Hearthstone Descent of Dragons chega com 135 novos cards pra adicionar na sua coleção, incluindo novos cards do herói Galakrond, sidequests e muito mais. Hearthstone Descent of Dragons é um game exclusivo pra PC e será lançado no dia 10 de dezembro desse ano. Em 2022, o Pandora vírus foi descoberto no Ártico por cientistas entusiasmados. E então, em 2047, o vírus invade a Terra com maior extensão, deixando então a humanidade cada vez mais vulnerável a ser exterminada. E então o projeto chamado Phoenix é ativado com o intuito de ajudar a humanidade em crise. Agora, os melhores cientistas, engenheiros e soldados do mundo inteiro se juntam pra reerguer a humanidade desse caos. Phoenix Point é um game de estratégia que faz parte dos mesmos criadores de XCOM. E no dia 3 de dezembro desse ano, você, eu e todos nós vamos poder apreciar essa obra de arte no PC e no Xbox também. Além disso, também no PlayStation 4. Jogado de forma esométrica, Darksiders Genesis traz uma ação e uma aventura perante hordas gigantes de demônios, anjos e tudo mais a caminho do inferno. Com armas e espadas em punho, a gente tem que estar pronto pra estralar o que decidir cruzar o nosso caminho. Darksiders Genesis dá ao jogador um primeiro olhar pro mundo de Darksiders antes dos eventos do primeiro jogo, além de apresentar o novo Cavaleiro Strife. Darksiders Genesis é um game que chega exclusivamente no PC no dia 5 de dezembro de 2019. Com uma história simples e uma jornada emocional através da vida agridou-se de duas pessoas, a Ryze traz memórias que ganham vida e o tempo se inclina conforme a vontade do jogador. No game, a gente vai se perder em momentos de felicidade e superar todas as dificuldades ao rever a história de sua vida. Entre alegrias e tristezas, a Ryze chega no PC, no Playstation 4 e no Xbox One no dia 3 de dezembro desse ano também. E pra fechar 2019 com chave de ouro, Earth Knight entra pra lista de jogos de plataforma 2D incríveis também, tá galera? Aqui no Earth Knight acontece que os dragões tomaram conta da Terra e então os humanos fugiram pro espaço. Então devemos ajudar Stanley e Sidney a saltar de volta pra Terra enquanto se deslocam pelas costas de enormes dragões parecidos com cobras. Quando a gente volta alto acima do planeta, uma trilha sonora exuberante é executada no fundo. Cada momento é intenso e complexo nesse lindo jogo de plataforma que chega no Nintendo Switch, no Playstation 4 e no PC no dia 3 de dezembro de 2019 também. Com uma campanha final maior e mais grandiosa do que nunca, Shovel Knight King of Cards traz à tona o cavaleiro dourado mais adorado da atualidade. Viajando por quatro novos mundos em uma jornada pra derrotar os três reis que governam a Terra, Shovel Knight King of Cards chega pra Playstation 4, Xbox One, PC, Nintendo Switch, 3DS e Playstation Vita também. Então é isso, os últimos 10 melhores jogos de 2019, na minha opinião, foram esses, tá galera? Lembrando que em dezembro ainda tem Blair Witch saindo no Play 4, Alien Isolation saindo no Nintendo Switch e Ancestors The Humankind saindo também no Xbox One e no Playstation 4. É claro que a gente não deve esquecer também do Halo Reach que também sai no PC. Mas eu quero saber o seguinte, jovens, qual recomendação em dezembro você tem pra compartilhar aqui com a gente? Já deixa aí nos comentários, vou ficar bastante feliz em saber de mais jogos pra gente se divertir nesse restinho de ano. Galera, peço de coração que você não feche o vídeo sem deixar o like grandioso aqui embaixo, ele ajuda muito o canal a crescer cada vez mais e o melhor, ajuda ainda mais o YouTube a recomendar esse canal pra outras pessoas ficarem antenadas, tá? Se você ainda não é inscrito, já se inscreve aí e ativa o sininho pra você ficar por dentro de tudo, jovens. Um grande abraço, tudo de bom sempre e até a próxima lista dos 10 melhores jogos de janeiro de 2020, né? Que por sinal será um ano extraordinário. E aí E aí E aí E aí